Música Governo Fotefato Kmarmer Meanrua Iha Mobisi, onde representa Pilar Hat Estado União, e a celebração Missa NBC Preside Rússi Papa Francisco Iha Tacitolo. Música Governo de Rússi Agencia de Desenvolvimento Nacional Iha Quintanê escolhe a Fato Kmarmer Meanrua Rússi Posto Administrativo Maobisi, município Ainaru, Atubahatur Iha Pilar Praça Tacitolo. Fato Kmarmer Meanrua Fote Rússi Maobisi, Norua Seluxi Fote Rússi Manatutu, onde atur Iha Monumento Praça Tacitolo, onde representa Estado Timor-Reste, e a Orgã Soberano Hat. Praça é a Pilar Hat, representa Orgã Soberano Hat. Então, nós vamos lá, e 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 vamos lá. Significa, Rai Klara, e vamos lá, e vamos lá. Significa, Altar Lixam, que rola conta, para Pilar Hat, também Marmel, nem a Itafote Rússi Maobisi, ou Manatutu. A total Iha Monumento, Representação do Estado. Fato Kmarmer Mean, governo na comunidade, escolhe o seu aldeia, liquitei, suco Maobisi, posto Maobisi. Iha Marmel Mean, nevema que o hima Itafote, da não, Iha Ne, Iha Maobisi, Iha Liquitei, no Iha Fila Fale, Marmor Mutim, Metan, Verde, nevema que Itacei, esforço, a tua recolha, Rússi, a Iha Relacolo, menina, e a Subão. Também, a mim agradeço, tebe, tebe, processionei lá o dia, depois da minha reta informação, reta apoio, nós Rússi, Itane Igreja, Rússi Lianá Insira, Rússi Autoridade Local, e até próprio, a companhia, a Sira Rússi Ne, a Sira Rússi Maobisi, a Sira, que fornece, a Sira Rússi, a máquina, para a Tubaile Fote, e o fato, que, não é Itane, esforços humanos, ela consegue a Tubaile Fote. A mim agradeço, e contente, tebe, acho que, até, o Estado, tem o governo, é, 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 a Praça Tachetolo, é, liga, a presença, ou, a presença, é, santidade, e Papa, nem o Maia Timor-Leste. Então, é, é, a autoridade, a minha rei, é, 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 pesquisa, a barra, da Nebe, e tem a geologia, a Rala, que, aqui, tem a marmora, e, a marmora, não é, saia, nessa, a marmora, importante, da Nebe, é, a tu, lori, badile, a, essa, onde, observa, que, é, na cultura, bocanejoto, a marmora, minha, ainda, é, o, é, que, ainda, é, gesto de agradecimento, de contribuição, ida, liu-se, sarani, no povo Movisi, posto Movisi, município de Enaro, foba e teneno estado, foba Timor. Tuir plano, e a semana, o, em governo, se bafou, ditan, fato, marmor, e rua, o, semanatuto, parte, la clou. Enquanto, tuirazenda, Papa Francisco, se celebra, Santa Missa, e a Loron Sanulo, fula em setembro, e a Tukuhat, no Balon do Craic. Dilma Suzete, Adriano Verdeal, Giamen.